Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nós já sabemos que a mente subconsciente é quem comanda a nossa vida, e ela só faz o que foi programada para fazer. Em outras palavras, ela faz você ser quem você acredita ser. Por exemplo, se quando você se olha no espelho e pensa estou gordo, tenho celulite, estria, estou ficando enrugado, se foca nas manchas e imperfeições que tem no seu corpo, provavelmente não deve aprovar a imagem que tem de si mesmo. Não deve estar satisfeito com o corpo que tem agora, com quem você é agora fisicamente. O que nós não sabemos é que, quando não amamos quem somos, quando sentimos reprovação a quem somos fisicamente, emitimos uma vibração eletromagnética que afeta os trilhões de células que compõem o nosso corpo físico, o que nos deixa mais suscetíveis a doenças, dores frequentes e outras coisas ruins que afetam o nosso corpo. A própria sensação de estresse é parte de um processo rápido que libera cortisol no nosso organismo, o que feito repetidas vezes e por períodos prolongados de tempo afeta o nosso corpo físico e se manifesta através de doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, acúmulo de gordura e dificuldade para perder peso e também afeta a nossa saúde psicológica, gerando doenças como depressão, ansiedade e distúrbios de concentração e do sono. Agora, você vai aprender uma técnica muito eficaz que dura menos de 5 minutos e que fará parte de um hábito diário de qualquer um de nós, ou seja, não vai te dar trabalho algum. Você precisa gerar o sentimento de satisfação com o seu corpo e repeti-lo até que o subconsciente entenda que essa é a sensação que você tem quando olha para o seu corpo, quando olha para a imagem que você é. Quando conseguir gravar essa mensagem, vai notar que estranhamente começará a ter novos hábitos que farão o seu corpo ser perfeito para você. E o melhor é que isso vai acontecer muito facilmente, sem que você se sinta fazendo por obrigação. Vamos lá. Eu recomendo que você coloque essa técnica em prática quando for tomar banho. Você só vai prestar de 3 a 5 minutinhos. Primeiro, escolha uma música que te faça gostar do seu corpo ou de algum atributo dele. Pode ser uma música que te faça se sentir sexy, ou forte, ou bonito. Na descrição desse vídeo você encontra alguns exemplos. Também funciona com uma música que te faça se sentir bem. Fique à vontade para usar fones de ouvido. Segundo, fique nu. Isso mesmo. Ficar nu na frente do espelho vai te mostrar o mais claramente possível o que te incomoda no seu corpo e o que você gosta nele. Terceiro, escolha quais atributos do seu corpo você gosta. Seu cabelo, sua pele, o formato dos seus olhos, seus dentes, como sua pele é macia. Pode ser qualquer coisa, desde que seja sobre o seu corpo físico. Quarto, preste atenção no sentimento que você tem quando repara nas coisas que você gosta no seu corpo. É essa a sensação. É essa a imagem que você vai precisar repetir até que seu subconsciente grave essa nova ideia. Quinto, coloque a música para tocar e enquanto você se olha no espelho, foque nos atributos que você gosta e como é bom ter essas partes no seu corpo que são tão bonitas. Sinta-se grato por ter algo tão bonito assim em você. Lembre-se que esse é um momento seu. Então fique à vontade para dançar, cantar, ou se você é do tipo que prefere menos movimento, pode se abraçar e acariciar os seus braços como faz quando abraça alguém que você gosta muito, como sua avó, por exemplo. Se você se distrair, não tem problema. O importante é você se sentir bem nesses minutos enquanto repara nos atributos positivos do seu corpo. A repetição do sentimento bom da música associado à imagem do seu corpo vai ajudar você a gravar no seu subconsciente que você gosta do seu corpo. Sexto e último passo. Quando a música acabar, antes de entrar no banho, se abrace com carinho e enquanto se abraça, diga ou repita mentalmente algo como eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Pronto. É só isso que você precisa fazer. Mesmo que você tome vários banhos por dia, se fizer apenas uma vez ao dia, a técnica já funciona e você já começa a notar os efeitos positivos com apenas alguns dias. O mais importante é a repetição. Faça todos os dias e se por algum motivo perder um dia, não tem problema. Volte a fazer assim que possível. Assim que você gravar essa nova ideia do seu corpo físico no seu subconsciente, além das visíveis melhoras físicas que você vai notar, se sentindo mais bonito, com o corpo mais bonito, com a pele mais bonita, você vai notar mais disposição e vigor que vão aparecer sem explicação e uma notável melhora na sua saúde, sempre bem e disposto. Comece hoje mesmo a fazer isso. A parte mais trabalhosa desse processo é escolher a música que você vai usar. Então, qualquer um consegue fazer. Conquiste não só o corpo dos sonhos, mas a saúde dos sonhos simplesmente sentindo. Porque mais importante do que pensar é sentir. Então, sinta positivo.